Se o Estado moçambicano deixa que o jacaré cresça, já não é da responsabilidade do Sufumumado. Porque quando o Nhonco vinha ao público dizer que iria matar o Sufumumado, todos ficavam rios. E hoje é aquilo que está a acontecer e nós já podemos acompanhar quando íamos às eleições, quando o Nhonco vinha publicamente a dizer que não queria a realização das eleições no país. Isso quer dizer que o Nhonco está a fazer esse ato? Não é o Sufumumado que pode confirmar ou desconfirmar. O Estado moçambicano deu os seus serviços e esse Estado tem a grande responsabilidade de dizer, e quando o Nhonco convocava vocês, o Estado moçambicano estava em dia para dizer que não é da responsabilidade do Sufumumado. Por aí que aventa-se uma possível manifestação em desacordo dos resultados das eleições. Qual a opinião que tem, Sr. Presidente? Isto é o senhor que está a dizer, não é o Sufumumado. É a sua afirmação. Mas o que eu tenho a dizer neste momento é uma palavra de responsabilidade. E essa responsabilidade está nas mãos da população moçambicana. Para dizer que em nenhum momento eu, o Sufumumado, perante a comunicação social, declarei que haverá manifestação. Se isso está para haver, isto vai acontecer quando a própria população que depositou o voto para Renamo e o Sufumumado decidirem para que isso aconteça.